Ô Renan, explica aí o que é que você desenhou aí, vamos lá. Olha aqui a vovó gorda, vovó gorda. Mas a vovó tá maguinha. Tá gorda, a vovó tá aqui assistindo televisão, e aqui é o sofá. Ah é? E aqui é a porta, aqui é a mamãe que foi comprar pão, pão, mamãe. E aqui é a porta da nossa casa. E aí, e esses caras aí? E aqui? E esses dois aí em cima? É eu e papai, nós vamos olhar na piscina. Onde que é a piscina? Aqui. Olha que piscina chique. E isso aqui, cadê a Rebeca? Você não fez a Rebeca? Eu esqueci. Então faz ela aí. E esse aqui é o que? O nosso carro chique de tataruga. Então tá bom, faz a Rebeca aí, tá? Não, fala. Eu tenho que desligar aqui, então todo mundo quer ver eu fazer a Rebeca. Então vamos, faz aí ligeiro, porque tá acabando o tempo. E a praia. Vai logo, Ian. Não. Não tem. Tem, tem. Vou fazer a Rebeca. Tô desenhando a Rebeca, né? Vai desenhar a Rebeca, né? Onde que eu vou desenhar? E esse pão comido aqui, quem é? É meu. Então vai lá. Cala a boca, tá me saindo o vídeo. Eu vou fazer a Rebeca, a Rebeca, a Rebeca, o meu aranha. Vai, desenha logo. Vou fazer a Rebeca. Olha onde ela tá vindo aqui, ó. É. Vai, desenha logo. Rapidão. Rebeca. Papai. A Rebeca. Ué, Rebeca. Ué, tá com a cara de ET. Tá bom, dá tchau aí pro pessoal. Não. Se inscreve no canal. Tem que mostrar mais coisas. Dá um like no vídeo. Tem que mostrar mais coisas. Tem que deixar pro outro vídeo, meu filho. Pra ter audiência. Pra ganhar dinheiro. É. Vai, tá aí pro pessoal se inscrevendo no canal. Pede. Pede aí pro pessoal se inscrevendo no canal. Pede. E essa camiseta aí? O que? Cadê mostra a camiseta pro pessoal lá? Cadê mostra a camiseta? Pede pra dar o like aí no vídeo. Tchau. Oi. Teu pai, nós vamos fazer o próximo lá aqui. O próximo vídeo, Inha. O próximo vídeo. E nós vamos comprar dessa vez o guinho. Dinossauro. Vamos comprar do dinossauro. E vai ser um vídeo bem legal. Pede pra se inscrever. Vai ser assim. Vai ser outro. Que vai ser aquele dinossauro gigantesco. Aquele grandão. Que muda. Quando você gira. Aí vai mudar de cor o olho. Tá bom. Mas pede pra se inscrever no canal e dar o like. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. E dá o like. Dá o like. No vídeo. No vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.